E a gente encontrou pelas ruas da cidade mais um sóvia do nosso time de repórteres. Quem é esse? Já fico desconfiado. Larga aí, vai. Eu encontrei sabe quem? O nosso cover. Guilherme Santos 2. Ô Guilherme! Correguinho, correguinho. Lá pra aqui, ó. Lá pra aqui, ó. As pessoas me chamam aqui de Guilherme Santos, é isso? Exatamente. O que parece mesmo, olha, cabelo branco, até óculos. É um cara que eu respeito. Gosta muito. Conta pra gente alguma cena de algum local que você foi, que as pessoas falaram assim, ó Guilherme ali. Lamente, em Mapele. Mapele? Essa semana mesmo eu tava lá, o pessoal brincando, brincando, que chegou pra mim assim, ô Guilherme Santos, pelo amor de Deus, a gente tá precisando do senhor aqui pra fazer uma reportagem, pra resolver a solução da gente. Meu irmão, eu não sou a solução, que a solução é a Prefeitura, porque a gente manda os impostos pra ela, e ela manda o retorno pra gente. Agora eu gostei, pra finalizar, você vai dizer, correndinho, correndinho, vai correr aqui, né Guilherme? Correndinho em cima do pé, na lama, e eu tô chegando em casa com meu filhote e minha esposa. Corre aqui, né Guilherme? Corre aí, corre aqui, né Guilherme? Vai lá, Guilherme 2. Namorado. É mole, é mole, é mole, volta Guilherme aí. Guilherme, 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 segunda-feira, Varela de volta, hein. Já pode falar? Todo mundo já tá falando, eu não posso não, eu sei o que eu tô falando. Pode ou não pode, professor? Agora é pode, já tinha falado. Não creio. Vocês nem perceberam. Meio-dia, Varela de volta, meio-dia, segunda-feira, aqui na Record Bahia. Olha aí. Pronto, aí. Aê, Guilherme, Guilherme. Que figura, viu? Meu irmão, aí tem que guardar, tem que arquivar essa fita aí, meu jovem. Tem que arquivar. Cada uma que me aparece. É verdade. Olha aí, Guilherme pra lá, Guilherme pra cá. Correndinho, correndinho. É mole. E aí, Pio? É, meu pai. No Jutan é o cara que mais tem sozinha aqui. Gledison parece com ele. O menino que tá lá agora no departamento de marketing também, a cara dele. Tem mais uns quatro aí. Luan, né, Luan? Tem uns quatro aí, meu irmão. Cara de Jutan. A Taíde Barbosa também. A Taíde Barbosa.